Um salve aqui pra Alisson Gustavo, Fernanda Silva, Joana Mirelli e pra Ingrid Vitória Se você quiser ganhar salve aqui no próximo vídeo é muito simples É só se inscrever aqui no primeiro link aqui na descrição Que é o canal do meu amigo Matheus O conteúdo dele de namorada, entendeu? De gameplay, futebol, de jogo, de aventura, essas coisas tudo Aqui rapaziada, esse é o canal dele aqui Eu vou botar esse vídeo aqui na descrição aqui ó Tag eu nunca com minha namorada aí Esse vídeo aqui que eu vou botar aqui na descrição Se você gosta de jogo Aqui o conteúdo dele é variando muitas coisas mesmo aí ó Toma, toma, uma, duas, três e... E aí, peraí, vai sair E aí minha família, tudo beleza com vocês? Hoje a gente vai fazer mais um vídeo aqui no canal Que é meu namorado Peraí, porque eu tô vendo ali em cima Tá vendo, ó Parece que mamãe já com uma sandália ali em cima de mim, então Não, para É sério, ó pra cima aí Eu sei, deixa eu terminar o vídeo Vou ter que fazer de novo, velho Não, continua Então hoje eu vim aqui Hoje eu vim aqui não, hoje nós viemos Hoje nós viemos aqui fazer um vídeo Pro nosso canal Que é Paraca Como idiota, viu? Ah, morreu ali nas minhas roupas Eu sei que tem um que ele não vai gostar Porque ele ainda não viu Mas tem outro que ele já viu e vai E eu acho que vai gostar Mas tem um aqui que eu saio direto na rua E ele não vai gostar Eu espero que vocês gostem desse vídeo E deixa o like Que a nossa vida sempre será 10 mil Breve a gente irá aumentar Se tiver mais 10 mil Eu vou fazer umas roupas aqui Bem empurrar Pra ele reagir Eu espero que vocês gostem desse vídeo Deixa lá, se inscreva no canal E comente aí nos comentários Se você gostou desse vídeo E não se esquece também De se inscrever aqui O link vai estar na descrição No nosso outro canal Que é o canal Maramu Então lá a gente também tá postando vários vídeos E não se esqueça de se inscrever Tomate um copo de água, né Pra respirar Peraí Não olha, viu Tudo só é fechado Posso ir? Posso? Uhum Essa aqui é Confortada 7 Não olha É aqui que eu tenho que ficar Olha aqui Olha lá agora Olha aqui Olha o fofinho Me deixa tão Uma citurinha tão linda É, eu não tenho Não é? Eu nunca comi esse vestido Não, velho Não Tu comprou o que é dele Ah, o bom Eu tenho essa igreja Não é bonita? É bonita isso aí, né É sexy Graçado que tem É uma lista assim E é fininha Finita é o que é isso? Não quer ver que é finita Tipo, decolta mais É pra dele, Samara É Você gostou? É, eu gostei O bom desse vestido Que vai dar o chão, entendeu Aí Dez Vai no chão mais a bunda Pra você mexer também É brincadeira Ah, o bom dele que vai dar o chão, entendeu Não mostra nada Eu achei bonito Uma pena, né É uma pena, Samara Será que você aperta até aqui? Olha lá, esse é mesmo Você gostou, Fernanda? Eu daria Eu daria dez Sinceramente, você podia usar o vestido assim, meu Tá vendo? Aí, eu não vejo nada mais esse vestido, entendeu Eu achei lindo, tá bom É uma coisa linda Olha até embaixo É um vestido bonito assim Se você fosse até aqui Você ia gostar? Aí seria oito Eu não seria dez Eu achei lindo esse vestido, ué Bonito mesmo, bonito mesmo Agora eu vou vestir o próximo Você vai arrumar Melhor o próximo, falei Você vai ver Quando Samara não vem Vou beber minha água aqui, né Pra me acalmar Pra não perder meu controle Vai relaxar Vem logo Demora por quê? É bem longo Ah, Maria Você não só podia usar roupa longa, viu Ia ser bom Eu disse que era toda a rua Eu disse que era com as coisas loucas Mas ela tá fechada, já Cadê tudo? Tô indo pra... Tá vendo? Eu tô indo Eu vou comprar e não usar E aí, você gostou? Não, eu não gostei não, eu só vou com o piriguete Periguete Periguete, porque eu não vi a outra ainda Você gostou ou não gostou? Eu não gostei não, velho Mas eu bem Eu gosto bem Com essa roupa assim você não gosta de sair por um lugar mais Ou assim? Não, você não gosta de sair não Olha a roupa, você vai fazer uma barriga todinha, velho Aqui não tá grande Não, eu vou sair de namoro Você não pode usar essa roupa não Eu não posso Eu não sou prisioneiro Sim, mas você não pode usar essa roupa não Não, velho Você não vai usar, tá? Não que eu vou usar? Não O daquilo é racista Não, mas a roupa que você tava destruindo, velho Você tá numa barriga todinha Vamos colocar um nome pra essa roupa aí eu daria, sabe quanto? Hum Seis Seis? A calça é bonita, velho A calça é bonita mesmo Mas esse... Isso é o que? Trope? Top é o que? Trope Não, se fosse fosse sair, não É sério Outra que ele tem, ficou tão bonito Não, não Não ficou nada tão bonito Ficou assim, ficou linda Que ia assar, né? Eu daria pra sair, seria seis, velho Vire trazer, velho e gostei Hum Hum É pra mim Tá bom Aí, é bonitinho Vai, vem pro próximo Música 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 Esse eu não gosto não, porque ele é muito fechado Música 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 Tá bom, bora falar dançar Se esse povo gostou Se esse povo gostou deixa o like Se inscreva no canal E se tiver 10 mil vlogs aqui Eu vou fazer um dia gastando roupa Com roupa só pra não reagir E não vou comprar aquele vestidinho longo E nem muito menos roupinha comportada Eu vou andar pesado com ele agora E se vocês quiserem que eu faça isso Eu vou até filmar Pra vocês que não me seguem ainda É arroba Samara Carneiro com dois E Aí vocês vão ver lá nas minhas stories Se tiver 10 mil likes nesse vídeo Lembrando E quem gostou já sabe fazer, né?